Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno Quis segurar no que eu fiz e me revirei no passado Não sei cantar, vem me ensinar agora Não sei calar, deixa eu te ouvir agora Desaprendi a encarar a solitude da alma No abandono, pavor, a insustentável fraqueza Não sei ficar, ficar sozinho agora Eu tenho você, mas o meu medo estraga Estraga O medo estraga O medo e mais nada Não, 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 não O medo se vai O medo e mais nada Quando O medo e mais nada Grita aí Eu posso ouvir o som Ouça a voz O alto A me dizer Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz Ouça a voz O alto A me dizer Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz Ouça a voz Eu posso ouvir o som Os sonhos Eu posso ouvir o som Ouça a voz Ouça a voz Ouça a voz E ser valente